O meu grande desafio, e o desafio que nesse sentido a Future Brand ajudou muito, era criar uma coisa diferente. Mas por que COD? O que COD quer dizer? Quando a gente começava a explicar que COD é uma conjunção, que é uma empresa que está lá para juntar as pessoas, para viabilizar negócios, para fazer com que as pessoas possam concretizar seus sonhos, as pessoas falam, caramba, que legal! Então é uma mistura de arte, consciência, de precisão, com inspiração, de tecnologia, com o lado humano. Então é sempre muito difícil criar uma marca nova. E aí ficou muito claro, desde o primeiro momento, que a Future Brand foi quem mais entendeu o que a gente queria. Uma relação muito de construção mútua, né? Para todo desafio tinha sempre que achar uma solução e a gente sempre achou a melhor solução que dava, por conta disso que a gente tinha. Dá gosto de dizer que foi um trabalho a muitas mãos, e a muitas mãos no sentido de, olha, eu não fico esperando você me entregar alguma coisa, depois eu critico e você me devolve ela criticada. Foi realmente, vamos trocar ideia? E se a gente fosse por esse caminho? Poxa, olha, eu senti que vocês têm essa preocupação de comunicação. Por que a gente não tenta essa abordagem? Então a marca veio responder esse nosso anseio em como comunicar para esse novo mercado, que cada uma daquelas pessoas é tão importante para nós quanto a massa estatística que a gente quer entender. O dados são pessoas quase que apareceu naturalmente. Porque a gente falava muito de dados, pessoas, dados, pessoas, dados, pessoas. Poxa, peraí, mas dados são pessoas. E o nosso contraponto bacana foi falar, poxa, que legal, dados são pessoas e pessoas não são dados. A quantidade de pessoas que nos procurou depois do evento de lançamento, a quantidade de gente que já absorveu, já sabe falar o nome, certo? Estavam nos monitorando. A gente nasceu em 2017, agora em 2018 a gente nasce de novo, que agora tem identidade. Então eu acho que foi um banho de energia para a empresa e eu acho que depois para todo o mercado. Então esse renascimento com um nome diferente, quer dizer, gestor, inteligente, crédito, negócio óbvio, teve um código, um negócio completamente diferente, fora do comum e tudo a ver com o que a gente quer construir para o mercado. A gente queria uma marca que fosse ao mesmo tempo tecnológica, mas com conteúdo emocional, que pudesse significar inovação, modernidade, startup, mas que também pudesse trazer uma aura de seriedade no seu próprio significado. Então, de fato, acho que nós ficamos extremamente felizes. Foi uma alegria, uma emoção mesmo ver a marca nascer.